Bárbara Bandeira, não há homenagem que te traga volta nem recordação que me dê paz. Bárbara Bandeira recordou Sara Carreira esta segunda-feira, dia em que a passam exatamente dois anos desde que a amiga perdeu a vida num acidente de viação. Dois anos. Não há homenagem que te traga de volta nem recordação que me dê paz. Escreveu Bárbara Bandeira na legenda de um vídeo no qual chora enquanto dedica uma canção a Sara Carreira. Sinto a tua falta a cada dia que passa e, ao contrário do que pensava, está cada vez mais difícil. A vida é tão mais triste sem ti. Adoro-te, desabafou. Sara Carreira morreu há exatamente dois anos. No dia 5 de dezembro de 2020, vítima de um acidente de viação, tinha 21 anos.